E tá tão linda, eu sou muito boa, com vontade de chorar, não tá acontecendo nada Vamos entrar agora no nosso modo reação a trailers aí, reações A gente vai reagir ao novo material aí de Shai, nosso querido cerejinha maravilhoso Do futuro drama dele que ele está gravando agora, o Go to the Mountains and Sea Então lançaram há pouco tempo aí, agora recentemente, umas fotos E também um trailer só com o Shai, sabe? É um trailer especial só pra mostrar ele como protagonista desse futuro drama Então ele fez uma filmagem muito legal, com bastante CGI do personagem dele E lançaram na rede essa montagem maravilhosa com ele, com certeza tá linda Eu não vi, só vi fotos, como eu tô falando, né? Porque eu deixei pra ver aqui Então vamos ver aí o que vai nos dizer Sobre o que é esse futuro drama, se esse trailer vai ajudar a entender um pouquinho Shai, vocês sabem, Shai é rei da sofrência, ele gosta de fazer coisa aqui de sofrimento Então, ó, por enquanto o nome tá com o drama de Go to the Mountains and Sea Vá para as montanhas e o mar A protagonista desse drama vai ser a Julie Nazer, né? A gente conhece ela de outros dramas também É... O nome em chinês é Fu Shanghai, seria E também conhecido como Shen Zou Shi Xia Então, por enquanto, tá aí com esses nomes Pode ser que mais pra frente a gente vai se referir a esse drama com outros nomes Os dramas, às vezes, mudam de nome como vocês sabem Mas, por enquanto, tá aí Protagonista Shai, Julie Nazer é a prota E vamos ver aqui o que a gente tem de material pra ver disso aqui Então vamos lá Vamos lá Novo trailer do novo drama de Shai Vá para as montanhas e o mar No começo aqui eu botei umas fotinhos pra gente ver Eu acho que sim, deixa eu ver aqui Mas eu acho que eu pus umas fotos, ó Exatamente Vamos começar nas fotos Eles lançaram algumas fotinhos aí Que eles tiraram durante as filmagens já E também a filmagem pra esse teaser Não é um trailer, é mais um teaser Eu acho que ninguém fala É uma coisa mais de cena Só pra gente ficar babando no Shai Ai, Shai, querido, você é maravilhoso Olha só Tem um super pincel gigante É filmado na água, pelo visto, né? Tem água lá, ó Eu vi, quando eu montei as fotos Eu vi que ele tá tipo numa piscina ali, né? Um negócio cheio d'água Shai molhadinho Ai, coisa mais fofa, mais linda Ó É o nosso amadinho, né, gente? Shai é um querido É um fofo, é um amado Agora sim, vamos pro trailer Deixa eu tirar a musiquinha A gente vê um pouquinho E eu vou lendo aí os comentários de vocês Que eu sei que vocês, como eu, amam o Shai Principalmente Dona Lu, né? Vamos lá Já quero parar Desculpa, sim, gente Sorry Mas antes de qualquer coisa, né? Milhões pra esse homem Pelo amor de Deus E Bonito Olha lá Olha só esse traje de luz Bonito E Gostoso Com certeza Pô, Valdinete Obrigado Aí, ganhou superchat Shai lindo Obrigado Lindo Com certeza Palmas pra você, Valdinete Obrigado Ah, eu fico feliz, sabe? Eu fico muito feliz Quando eu ganho as coisas, gente Fico super feliz Tô achando que vocês estão usando pouco live pixels Podem usar com um real, gente Pelo amor de Deus Se quiserem mandar mensagem É nem pra ganhar dinheiro Pra vocês terem voz Pra vocês interagirem Quero ver Na live de Lost Ninguém vai mandar Eu botei preço barato Pro povo poder xingar lá na live de Lost Na época que a gente foi brigar pelo 17 Pelo Pelo dono da quebrada Ai, meu Deus do céu Alô Mendonça Vamos ao que interessa Shai, quero todos os carimbos A viáveis Perfeito demais Adorei Vou dormir amanhã De pé A musica Uh Mais um drama com o Shai Shai, nossa Mas o Shai gosta, né, gente? Shai gosta de fazer a exibição da figura dele Em dramas de época Enquanto o Johnny Juan tá fugindo Do drama de época Assim, dos cabelão O Shai pega todos pra ele, né? Vamos prosseguir, gente Que a gente nem viu nada, né? Uau, hein? Uau, hein? Uau, 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 uau Meu Deus do céu Isso é um CGI decente Tá vendo? Só, né? Patrícia, saudades do Shai O nosso cerejinha, né? Lu, a Lu Uh Teu muso lindo Nosso muso O muso da Lu É, Lu Vamos para a montanha e mares Vamos lá Musicales Shai, o rei dos golfinhos Oi, pra Vou lá terminar o drama do Bocão Segunda temporada de OFLife Boa noite, querida Vai lá, termina o seu Bocão lindo Maravilhoso Com certeza Ai Muito lindo Muito maravilhoso Shai, carimbo fofo Gostoso, bonito Eu saí usando tudo aqui, gente Vocês viram que eu saí usando todos os carimbos, né? Não tem jeito Vamos continuar aqui Vamos lá Ai, meu Deus Eu até me perdi O Shai tá tendo efeito igual do Shukai Vamos aqui Nossa Olha isso Olha isso Gente Que esse homem tá lindo Parece besteira Mas eu fico até emocionada Que ele tá tão lindo Eu sou muito boa Tô com vontade de chorar Não tá acontecendo nada Pera aí, gente Senão eu vou pagar mico Vou chorar no trailer Não Ninguém merece É muito amor por uma pessoa Pera aí, gente Os olhos até ficam vermelhos Oh my God Ai, deixa eu ler mensagem Que eu me distraio Lu, mozão, lindo demais Meu Deus, tá muito lindo Cris, carimbo, bonito Gostoso, fofo Olha o pincel Esse pincel Esse pincel você gosta, né? Esse pincel é grande Lu, é de milhões Ai, vocês não prestam Ai, Patrícia Que olhar matador Assim não dá, né? Ai, meu Deus Gisele Me segurando Pra não falar aqui, musica Pincelzão Meu Deus Lu, de loja Eu vou mandar Tá bom Tá Pincel de milhões Ok, gente Eu quase chorei aqui agora Só pela beleza desse homem Será que a beleza É capaz de fazer Uma pessoa chorar? Eu acho que sim Eu quase chorei Só por ele ser lindo Vamos continuar aqui Oh, caiu o pincel, gente Gente, olha como ele tá Ai, gente Isso foi sexo Vamos pausar nessa cena aqui Silêncio Silêncio, meninas Que eu estou pedindo silêncio Que homem Musicária Esse pincel deve trabalhar Que é uma maravilha Com certeza Leide Aguardando a de loja É, quero ver No vídeo de perder o fôlego Vocês gostam, né? Vocês gostam Musicária Só o beijinho sabe Como essa pincel trabalha Lu Xení roubou o drama do Chia Patrícia Ele tá mais bonito, gente Como consegue? Não é? Como consegue? Tá lindo desse jeito? Oh, my God Ai, Maíra Eu te entendo Fiquei assim Quando veio a primeira vez Pois é Eu quase chorei de verdade, gente Eu não tô brincando, não Eu não tô querendo Pagar esse mico ainda, não Não tá acontecendo nada, né? Pelo amor de Deus Né? Tem que chorar Chorar com motivo Senão eu vou virar Aquelas choronas Que a gente reclama Dos dramas Se bem que eu chorei No show do Lu X também Vamos continuar aqui Olha a cara dele, gente Nossa Por que que eu tô achando ele Com uma vibe meio maléfica? Isso aqui me chamou a atenção A gente tem uma versão dele de branco E uma versão dele de preto Será que a gente vai ter o Dark Side Do Xení? O lado bom e o lado ruim? Será? Eu já... Vozes da minha cabeça, gente Vai chegar lá, né? Nada disso Aí as pessoas vão ficar decepcionadas Mas pelas imagens aqui Ficou muito assim Leide, gente O Xení desempenhando Belíssimo trabalho Ele está belíssimo Esses figurinos são lindíssimos São escolhidos a dedo pra ele Musicale, beleza Nível deus asiático Como alguém pode ser tão bonito assim No olhar lindo, né? Que olhar lindo Cris, morri com esse pedido de silêncio Não é? Só faz silêncio, gente A Leide Esse silêncio foi matador Patrícia, gente Essa história do pincel Tá muito erótica Tá bastante, Patrícia Musicale, perfeição É pouco para descrever este homem Já arrumou até um pincel Para pôr ele na musica Aqui os pincelzinhos da musica Vamos continuar, gente Vamos continuar Ele está meio Dark Side, hein? Ih, rapaz Sabia Estava vindo mal Sabia Estava prevendo Que estava vindo mal De dentro Xení é muito ator, gente Olha só Xení é muito ator Xení é o rei dos olhares Ele começou Com uma cara de bonzinho Tá ele lutando O rosto Aí quando ele pediu silêncio Vocês viram que o rosto dele Foi mudando E eu já senti uma vibe Meio maligna Gente, ele é muito bom Ele é muito bom A Cris Sexta Pio Exalando nesse homem Lu Estou impactada Patrícia Eu acho que ele vai ter Dark Side A Shirley Que rosto perfeito Ele quer esse pincel pra mim Não vai ser, Maíra Tem o platinado de preto Gente, ele é muito bom Eu sabia que vinha coisa ruim por aí Vamos lá Coisa ruim Mas não tanto, né gente Vocês entenderam A música Li mandou um real Chora, Maíra Obrigado, Li Chora Você quer que eu chore? Que isso? Não, obrigado Palminha de pra ali Aí, viu? Um real dá pra mandar, gente Ó Que legal Não, Li Não posso chorar Como é que fica a minha fama? Se eu chorar num teaser Que não aconteceu nada Tem ninguém morrendo Não tem sangue saindo Pensou Se eu choro aqui agora O povo vai falar que eu sou chorona Né? Não posso chorar Ai, a mensagenzinha dela Foi tão legal Eu não posso chorar assim não, gente Tem que manter a compostura Né? Vou repetir a mensagem dali Que saiu no meio do Olha lá Li mandou um real Chora, Maíra Não, não vou chorar não Não vou Vocês escutaram, né, gente? Me fala se o áudio saiu aí Que tanto tempo que eu não uso isso Que eu não sei se o áudio tá ok A Leide Lembra a dualidade Esse de preto e branco, né, Patrícia? Uhul! Cisnei negro Pois é, né? Tá muito Cisnei branco Cisnei negro aqui, né? Lago do Cisnei Ai, pior E ele tá num lago, né? Olha Ó, Patrícia Boa referência Ele tá dançando na água Você tem o branco e o negro Tá o próprio lago do Cisnei Versão China maravilhoso Que só a Xanê consegue fazer Boa referência Gostei Muito legal Boa sacada Isso é só um teaser Gente do céu Gente do céu Não Palmas pra esse homem Palmas Tem mais coisa, gente Mas vamos bater palmas Tem algumas ceninhas de bastidores ainda Meu Deus O que que foi isso? Eu acho que a cena de bastidores tá sem música Eu vou falar música de fundo aqui por enquanto Está parecendo o imortal Sansara O bom e o mal Pior, né? Musicário Uhul! Eu necessito desse drama pra viver Lushen me faz querer ir pro inferno Que demo bonito e gostoso Não, Xanê Xanê é o demônio mais bonito que existe Né, gente? Não tem condição Musicário Se tiver pincel e golfinhos asiáticos Eu vou pro inferno feliz Lushen Gisele O áudio tá ok Obrigada Lishen Saiu o som sim Quase não consegui enviar Não lembrava mais como fazer A gente esquece, né? Aqui o pessoal batendo palmas Patrícia Meu Deus Eu preciso desse drama o quanto antes Já vou buscar informações da sinopse Musicário Hoje eu sonhei com Hoje eu sonhei com o pincel do Xanê Ai, olha essa dupla Duplo sentido aí Dinheiro na nossa cara, gente Foi muito dinheiro Eu quase paguei mico E chorei no teaser Meu Deus do céu Já pensou aqui Micagem? Mas não cheguei lá Eu me segurei Li, só digo uma coisa pra vocês Meninas Taradas Muito Elas são, gente Elas são terríveis Elas vão sonhar com o pincel agora Lady Não corre Só isso É o teaser Eu entendi É o teaser Teaser, ok Ok, vamos ver aqui um pouco dos bastidores Eu não sei se eu pus música Eu tenho tirado as músicas dos bastidores É, eu tirei Então tá aí, ó Temos uma ceninha dele filmando esse Algumas cenas E também filmando esse teaser Olha lá Ele na água Com a roupa preta Olha lá, tá vendo? Ali já E de verde ali nas laterais Já são ele filmando algumas cenas É, pra esse drama, ok? Então, com certeza Ele vai fazer cenas de voos maravilhosos Vai ser tudo de bom, né, gente? Aquilo que o Shai entrega de melhor Tá ele aí naquele Naquele gancho giratório, né? Pra fazer essas cenas Que tem que girar e voar Aí já é, ó Tá vendo? Tem os efeitos especiais, ó O bastidor desse teaser que a gente viu Aí com fundo azul e tudo, né? Pra fazer o chroma key Também quis pegar um pouco desses bastidores Pra gente ver Então tá aí Só tinha isso, né? Na internet Mas é legal ver um pouco dos bastidores Palmas Palmas pra Shai Que ele merece Que ele é tudo de bom Carimbo milhões Merece carimbo milhões Merece o foguinho Pela pedido de silêncio, gente Mesmo sem ele querer Ele consegue ser o quê? Hot Lindo, maravilhoso Eu sou Eu sou Suspeita pra falar de Shai Lu, esse drama é pro ano que vem Pois é, gente Isso aqui a gente vai ter que aguardar A gente só vai A gente só tá alimentando o foguinho Mas a gente tem muita coisa de Shai pra ver, tá? Shai faz muita coisa Shai vai lançar muita coisa Patrícia, sou o mesmo, confesso Cristiane, preciso de milhões Patrícia, meu maridão Fala a mesma coisa Musicale, vejo um carimbo pincel do futuro Shai, rei do pincel Pior, né? Próximo desse drama dele Ele vai ser o homem do pincel gigante Ô, né? Que isso aí tem um duplo sentido maravilhoso Patrícia, ai que pena Queria mais dele Musicale, rei do pincel Rei dos golfinhos Esse homem é rei de tudo Lady, só isso já valeu milhões Com certeza Você viu, só um teaserzinho Já botou a gente assim, né? Você imagina quando for o drama de verdade Então aí, amei Obrigado, Shai Um futuro drama do Shai Esse ainda tá em filmagem Vai demorar, mas tudo bem A gente já começa a aquecer o coração Pra receber esse drama quando chegar Lindo demais Amei Muita soco de Número Legenda Adriana Zanotto